O que acompanha o BG virou aquela bola de neve, aquela quantidade de homicídios lá na região de Alto Horizonte, no norte do estado, chamou a atenção da Polícia Civil, que deflagrou então, realizou a segunda fase da Operação Nemesis. Para você ter uma ideia, Aloares, foram cumpridos quatro mandados de prisão preventiva e dois mandados de busca e apreensão. E tudo por disputa de terra lá na região de Alto Horizonte. De acordo com a Polícia Civil, então, o mandante do crime contratava uma terceira pessoa que contratava o executor do homicídio. Depois ele contratava de novo, o mandante contratava uma outra pessoa para matar o executor. Ou seja, era queima de arquivo em cima de queima de arquivo e disputas de terra. Inclusive, que teria o bandido, o criminoso que executa as pessoas, ganhava cerca de 80 mil reais para praticar o crime. Nós temos um vídeo da delegada que está investigando esse caso para explicar melhor essa onda de assassinatos lá em Alto Horizonte. Vamos acompanhar. A execução dos homicídios passava por três fases. Primeiramente, o mandante de todos os homicídios investigados na Operação Nemesis, motivado por disputa de terras, contratava um terceiro para que esse terceiro contratasse executores, para que então esses executores matassem a vítima. Após, o mandante contratava outras pessoas para executar os envolvidos no homicídio anterior, como forma de queima de arquivo. Assim, o mandante pretendia eliminar qualquer rastro probatório capaz de vinculá-lo aos crimes. Na segunda fase, a polícia cumpriu quatro mandados de prisão preventiva e dois mandados de busca e apreensão, todos por homicídio triplamente qualificado. No total, seis pessoas foram presas preventivamente no âmbito da Operação Nemesis. Leonardo, só para a gente deixar claro... Pois é, Luares. Oi. Só para a gente deixar bem claro, né? Os crimes foram numa região, mas envolvia a região norte e nordeste do estado, né? Justamente, tanto é que essa área faz parte da delegacia regional de Formosa. Portanto, a polícia investigou essa onda de homicídios e disputa por terra, tanto na região norte quanto na região nordeste do estado. Ou seja, esses mandantes aí, o mandante, os executores, os criminosos, estavam atuando toda naquela região norte e nordeste do estado, aterrorizando donos de terra. A polícia civil continua dando sequência nessa operação para tentar localizar mais criminosos, mandantes, executores, toda essa cadeia de homicídios na região lá de Alto Horizonte. A polícia civil, a polícia civil, a polícia civil,